O que você sente hoje que é o maior desafio da sua carne, assim, da sua personalidade, com o que você luta diariamente, assim, pra melhorar? Porque o Espírito Santo tá sempre ali, você fez de novo isso, você tá de novo assim. Fernanda, Fernanda, eu sou muito explosiva, Karina, eu tenho uma característica, eu sou espontânea, quando eu vejo, eu já falei. Então, eu acho que eu luto com isso, eu paro pra pensar, hoje em dia o Espírito Santo fala assim, Fernanda, menos, Fernanda, não se meta nisso, eu sou do tipo que liga pra você e fala assim, Karina, olha só, você tá andando com fulano de tal, você não acha que você devia pensar melhor nisso, cuidado com essa pessoa que tá na sua vida? Eu acho que quando eu tenho uma aberturazinha, a pessoa chega aí, tudo bom, eu falo, tudo e você? Aí eu não sei o que, eu falei, aí não sei o que por causa de não sei o que, presta atenção. Você sabe isso, eu acho que eu gostaria que uma amiga fosse assim comigo, eu gostaria que uma amiga me dissesse, Fernanda, isso não tá bom, Fernanda, essa pessoa não é legal de você andar, olha, aconteceu tal coisa comigo, quando acontece de você descobrir que uma pessoa, olha aí, entrevistando a entrevista, aqui é entrevista, olha aí, eu perguntando. Aqui é um papo. É um papo. Quando acontece de você descobrir que uma pessoa não era boa pra você e a sua amiga sabia? Ah, então, eu fico tão sentada. Eu fico tão distraída? É. Eu sinto. Porque não me falou antes, ah, porque não é, ninguém que falou, não falava. Ah, porque ninguém pode se meter, porque... Não, eu me meto, esses dias eu vim pra cá, pra São Paulo. Eu me meto, sim. Eu me meto, eu vim pra São Paulo, sim, ligo ou não ligo. Ligo ou não ligo pra uma amiga que tá entrevistando uma outra amiga, que não é amiga, que é uma pessoa que não é legal pra essa amiga. Aí eu, ligo ou não ligo, não liguei, mas eu acho que eu tenho que ligar ainda, que dá tempo. Dá tempo, foi um sinal. Essa pergunta foi um sinal. Um sinal, o Espírito Santo tá te incomodando ali pra você avisar. É, aí eu oro, às vezes, 24 horas eu dou aquela orada básica, aquela orada firme, até Deus me confirmar que eu tenho que falar, aí eu vou e falo. Como que você sente que Deus fala com você hoje, de forma mais forte, no momento que você tá ali em oração, que você sente aquela voz no coração, no momento que você tá louvando ou pregando, ou em todos os momentos? Bom, na oração em casa, na insistência da lembrança. Quando aquela história volta, muitas vezes, um sonho muito real, aí eu vou orando pra ter sabedoria e oportunidade pra falar com aquela pessoa sobre o que eu tô sentindo. No púlpito, Karina, às vezes eu sinto a dor em alguma área do corpo, eu sei que eu tenho que chamar uma pessoa à frente que tá com aquela dor. É impressionante. Ah, você sente no seu próprio corpo. Eu sinto uma dor de estômago que eu sei que não é minha. E aí eu falo, tem alguém aqui no auditório que tá sentindo uma dor assim, 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 assim. Normalmente, a pessoa tá lá e ela vem à frente e é curada na hora, quando eu tenho experiência assim. Essa palavra de sabedoria ou esse dom de discernimento de espíritos, né? Acontece essa certeza pra chamar a pessoa na frente. Mas qual foi a outra maneira que você me perguntou? Foi quando eu tô orando, quando eu tô no púlpito... É, às vezes com você mesma. Às vezes uma... Pra eu mesma. Pra você mesma. É um incômodo terrível. Uma vergonha de ter feito aquilo. Ou então, na hora que eu vou fazer alguma coisa, me dá um incômodo. Então, eu não desprezo aquele incômodo. Às vezes eu vou bater com alguém. Você acha isso e isso? O que você acha dessa decisão? Ou desse contrato que eu tenho que assinar? Ou desse produto que eu tenho que representar? Às vezes tem coisas que eu falo assim, é muito bom pro outro irmão fazer. É, você sente na hora falar, não tô confortável de aceitar isso, né? O desconforto é uma grande arma, é um grande sinal. Do Espírito Santo, a falta de paz. Quando eu não tenho paz em alguma coisa. Eu tenho paz pra vir aqui no seu programa, tem. Tive paz, orei antes, gostei do convite, tive paz. Ai, que maravilha, eu vou. Eu sei que vai ser bom. Mas às vezes no coração Deus fala, não, não. Não é um lugar pra você estar, tal lugar. Então, eu acho que esse momento da paz que excede todo o entendimento, a gente não pode deixar passar. Sim. Tchau. 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 Tchau, tchau.